Essa aqui é a realidade de muitos casais O Rural da Bahia Preste atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Mais uma, mais uma gente É que eu sempre falo Desce mais uma dose pros cachaça Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa e mandou parar de me seguir Essa pessoa e mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Mas essa pessoa e mandou parar de me seguir Essa pessoa e mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Naxo Ferinha Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho de noel Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja acolhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja acolhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja acolhido pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Música Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Você brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Envolvi quando você sumiu E o que eu não fiz por você, não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Ou se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo acerto e porém o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi, me esqueci, foi o que eu fiz Tô numa boa, eu tô feliz E o que eu não fiz por você Não vou fazer, não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo acerto e porém o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi, me esqueci, foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo acerto e porém o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi, me esqueci, foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Pra quem não queria beber Ferrou, chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Um dia de outro Eu não esperava Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber Ferrou, chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Nadson O Ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troca o meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueça Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paridão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça sempre que eu esqueça Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Sempre reclama do meu jeito de menino Tem só te amar Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E essa aqui é pros apaixonados Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar pra mais ninguém Aí você vem Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ei! Isso é o Amigo dos Teclados Ele achou o vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MB Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo aluco pro meu parceiro Claudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixa pra lá Então já que você confesso Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama no Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do porró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares, quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou randinho Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada é segura, meu irmão Alô, perto de meio, corra sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total